Polícia, porque a criminalidade continua fazendo vítimas no interior do estado. Na noite de ontem, um homem foi brutamente assassinado a pedradas no povoado Colônia 13, em Lagarto. Dois homens, dois irmãos, suspeitos pelo crime, foram presos. A suspeita é que eles tinham desavenças antigas com a vítima, que sofreu ferimentos profundos na cabeça e não resistiu. O SAMU foi acionado, mas já encontrou o homem sem vida. O corpo também foi recolhido pelo IML e o crime está sendo investigado pela polícia.